Com os resultados do campeonato sergipano sub-19, vamos acompanhar aqui no telão, olha só, vai abrir aqui, pelo grupo A, a gente vai ver que o Lagarto venceu o Boca Júnior por 1 a 0, já o Estanciano goleou o Amadense por 4 a 0. E pelo grupo B, o Socorrense se deu mal, perdeu em casa para o Dorense, 3 a 0 foi o placar, e o Itabaiana confirmou o favoritismo, sapecou aí, uma goleada de 5 a 0 no Guarani de Porto da Folha. Aí você vem e me pergunta, cadê o Sergipe e o Confiança? Cadê? Eles folgaram nessa rodada e jogam no próximo final de semana.